E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal E dessa vez pra trazer uma nova demo de um game que eu achei muito massa, muito interessante Um jogo de estratégia no mesmo estilo X-Con, chamado Capes Que nada mais é do que um X-Con com super-heróis, galera E a história do jogo é o seguinte Há 20 anos atrás, super-heróis perderam, né? Os vilões venceram uma guerra E criaram um mundo onde tu não pode desenvolver super-poderes E você precisa jogar com super-heróis pra poder recuperar sua liberdade É um jogo muito massa Vamos tá jogando aqui essa demo e ver como é que é Ele parece ser um game muito massa, mano De estratégia, do jeitinho que a gente gosta, galera Do mesmo estilo X-Con, vambora Tenho certeza que vamos fazer isso aqui Ele tem uns balõezinhos de HQ, é muito legal, mano Como assim? Você sabe se juntar com esse velho... Obsessivo por vingança Vir aqui... E meter as pessoas nisso Nem um pouco Basicamente, esses caras são insurgentes Esse cara e essa menina Eles vão fazer algum ataque em algum lugar Que tá prendendo super-heróis Ou algo do tipo Nessa sociedade, galera Pós-guerra, né? Entre os heróis e os vilões As pessoas são proibidas de se envolver super-poderes Então eles são caçados Por desenvolverem os super-poderes deles Basicamente, a polícia tá vindo prender alguma pessoa Que tem super-poderes nessa casa Ih, mano, eles vão entrar na casa E aí que a gente entra Vamos lá Começou, galera Blá, blá, blá A gente gasta movimento Que nem um jogo normal de estratégia Gasta ponto de ação pra atacar Ponto de movimento pra andar E ponto de ação pra atacar Né? E tem três tipos de ataque aqui, ó Não dá pra ver agora, mas... Pera aí Dá pra ver sim Eu posso desarmar inimigos E usar magias, habilidades Beleza Fora do alcance Available Ah, aqui tem os ranges aqui, ó Legal, mano Aqui tem as habilidades ultimate dos heróis Vambora Inimigos carregam armas Desarme eles Ok Eles meio que vão ter que pegar a arma, né? Vamos lá Vou mover esse cara aqui pra perto Gasta ponto pra mover Desarme Como é que eu viro a câmera? Ah, é o K e o E Boa Ah, tá Desarme Pronto Derrubei o revólver do maluco Eu ainda tenho ponto pra atacar Ahn Vou usar a Crystallize, vai Não, na real eu vou atacar Shard Strike Vou acertar os dois Aê, toma E vou me mover Aí sim, mano Beleza Essa mulher tem backstab Ela é uma assassina Ahn Vamos vir pra trás desse cara aqui Ih, ela teleporta Olha que legal Tá, tamo atrás do maluco aqui Shadow Blast Desarma todo mundo Aqui tem objetivos, galera Desarme o inimigo três vezes Sucesso Backstab Blá, blá, blá Vamos armar esse cara aqui Agora vamos dar Um backstab Vai matar Nossa Muito massa Tem animações Lembrando, galera Isso é uma demo, tá Não sei se vocês já leram no título Eita porra Beleza Vamos lá Vem pra cá Nossa Ah, eu andei Tomei porrada Beleza You only make me more powerful Ô, louco Apanhar deixa esse boneco mais poderoso Legal Então apanhar deixa o meu personagem mais poderoso Não sabia Tá, vamos fazer o seguinte Eu não tenho Eu não tenho muito o que fazer aqui Vamos usar Vamos usar Crystal Light Pra gente reduz o dano Que a gente toma Que é tipo essa Essa couraça Que a gente ganha aqui A gente vai ter que mover o cara Pra cá Deixa ele aqui Ele é tanque, né Vamos bloquear o movimento do cara aqui Essa habilidade é maneira Gostei E vamos dar backstab Nesse maluco aqui Vamos lá Pronto Morreu Acabou Ih, cadê Essa mulher tá morrendo, né Coitada Vamos mover ela pra cá Pra trás Não sei se ela vai morrer Não sei como é que funciona As barrinhas de vida Nesse jogo aqui É melhor largar ela aqui, né Larga ela aqui Próximo turno Ah, esse cara é melee Ele não chega em mim, não Ah, o cara deu a volta Beleza É nele que a gente vai, mano Dá pra dar teleporte aqui com ela Vai gastar um action Vambora Caramba, ela teleportou um aliado What the fuck Eu confundi, mano Tá, beleza Não tem problema Não tem problema não Pronto Desarmamos o cara aqui Pronto, acabou Desarmamos três inimigos já Que era o objetivo Vamos vir pra cá Pra trás Dar um pouquinho pra cá O inimigo tem que andar Pra bater na gente Essa mulher pode teleportar Pra cá Mas ela vai apanhar Provavelmente Cara, acho que eu vou teleportar Pra cá, mano Na moral E rezar pra não apanhar Eu posso dar teleporte Spin Vai dar dano ali Não sei se vale a pena Sinceramente Acho que não vale a pena não Vou ficar aqui Tomara que ela não caia Tomara que ela não morra Esse cara não consegue me acertar Aquele ali tá sem arma Ele não vai dar dano na gente Vai dar tipo muito pouco dano Boa Foi bom, foi bom Move pra cá Charge strike aqui Ela deu backstab Legal, mano Vou fazer um cristal aqui Pro maluco não poder Ou eu faço um cristal aqui Vamos fazer um cristal aqui Esse cara tem que dar a volta Dá um backstab aqui Morra E eu posso usar o ultimate dela, né? Oh, não Isso é dano aleatório Não vai matar Teleporta pra cá Pronto, acabou Tamo vivo, mano Ele tem uma mecânica interessante Esse jogo Se eu acertar um inimigo Ele se mover E bater nas costas do amigo O amigo perde vida Meio que você empurra um cara no outro Se eu vir pra frente desse cara Que eu vou apanhar Mas acho que é melhor eu fazer isso Vamos desarmar esse maluco aqui Pronto, desarmamos o cara Eu perdi a movimentação Porque eu tô cristalizado Com esse personagem aqui Agora que eu percebi Putz, eu dei mole Eu dei mole Eu podia ter Eu podia ter Dado backstab No cara primeiro Vai, cadê a personagem? Cadê a mulher? Não consigo jogar com ela Que estranho Quero jogar com ela Jogo, me deixa escolher a mulher Ela tá sem ponto O que aconteceu? Ok, vamos só passar então O jogo não me deixa jogar com ela Agora consigo selecionar Tá, vamos usar nossa ultimate aqui Caramba Se eu soubesse que essa ultimate Era roubada assim Como ousa vir aqui Somos boas pessoas Meu menino não fez nada de errado Deixa-nos em paz Ih, o cara é um cadeirante, mano Mãe Fica de boa aí Esses dois são a resistência Eu imagino Eles vão me pedir pra se juntar a eles E eu vou dizer sim Eu amo você Caramba Então o moleque realmente Ele tem poderes Ah lá, o moleque O moleque pode levitar, mano Ele é cadeirante Mas ele pode levitar É, não dá pra se escolher pra sempre, né? Ele sentiu mais a gente chegando Nossa, que jogo legal, mano Tá parecendo um X-Men, isso, galera Tá parecendo um X-Con de X-Men, tá ligado? Tá muito legal Beleza Mindfire Mindfire é um ataque Que usa o poder da mente Pra deixar inimigos vulneráveis Ao longo alcance Ok Use Mindfire Vulnerability To weaken enemies Deixa eu ver Ah lá Enfraqueci o cara Ah Então o cara Toma mais dano meu agora Ele tomou mais dano meu Caramba Muito foda Vamos usar o ultimate dele aqui Ver como é que é Massa Muito massa, galera Me lembre de nunca ver você Deixar você nervoso Vamos vazar antes que mais apareçam Nossa, apareceu mais É agora, mano Vamos vir aqui pra frente Com o nosso personagem Vamos fazer um cristal aqui Pro cara não Não vir Pro nosso Pro nosso lado aqui Pronto Estamos seguros aqui Eu posso remover Esses efeitos do cristal? Posso Mas não vou fazer isso, não Vamos avançar aqui Tem um problema nesse jogo Que eu não consigo trocar os bonecos Às vezes Isso é estranho Mas vamos lá Hum Eu posso vir aqui Dar um backstab Eu posso Teleportar pra cá Acho que eu vou teleportar pra cá, mano Infelizmente o cara vai me acertar Não Vamos vir pra trás do carro aqui, galera Ah Poderia vir pra cá com o spin Mas aí eu ia ficar Eu ia ficar sem action point Talvez Eu tenho três pontos de vida só Com essa personagem aqui Ela vai Ela vai morrer Se ela fizer qualquer outra coisa Vamos lá Mind fire Acho que eu vou focar Vamos vir aqui Move Eu vou focar Nesse cara aqui Desse canto aqui, mano Nesse cara aqui Eu vou dar Vulnerável nele E vou Tacar Essa magia Bufada Deixa eu ver se eu dou muito pouco dano Duas barrinhas de vida Três barrinhas e meia Eu vou dar Eu vou dar isso aqui nele A de três barrinhas e meia Eu vou guardar pra sniper Um inimigo mais fraco Eu vou voltar pra cá pra trás, galera Eu vou ficar aqui na frente não Muito arriscado Tomei um tiro Mas eu tô com o cristal ativado Vou perder pouca vida Nossa, eu vou teleportar pra trás Eu vou fazer um estrago ali, galera Nossa, não dá dano É, tudo otário Como é que eu troco pra mulher? Ah, um vai atacar antes Não adianta Antes da mais cara Não precisa Vamos andar até aqui A gente vai tomar uma porrada Aí a gente ganha cristal Boa A gente ficou muito mais forte Vamos usar nossa ultimate, galera Imobilizei todo mundo Foda É muito foda Vamos usar mais cara Vamos trocar aqui pra menina Que teleporta Vamos vir pra cá Dá pra se mover? Olha que massa, mano Move pra cá Teleportar aqui pro meio Putz, mas eu queria dar backstab aqui, mano Não vai dar pra fazer o que eu quero, não Vamos dar um backstab bem aqui Nesse cara aqui Teleport spin não vai dar dano Droga Vamos dar mais um Vamos dar mais um dano com o teleport Não ia dar dano no que eu queria, né Mas vamos lá Vamos desarmar esse cara aqui Puxei a arma da mão dele Muito massa, mano Esse personagem aqui é muito legal Mind fire Toma, nojento Vamos vir aqui pra frente Next Vambora Beleza Personagem não morre Vou bater normalmente aqui Na real Tem uma parada aqui Pode bater em mim, irmão Toma Cristal pra ninguém vir pra cá Pra perto do maluco E vamos usar a nossa personagem aqui Backstab Backstab Quando você usa uma habilidade perto do seu aliado Ele ajuda você Vou terminar com o ultimate aqui Tchau, maluco Agora a gente tem que fugir Não adianta, mano Agora vambora Dá tchau pra sua mãe, Mind Fire Ah lá, mano Faça o que é certo Mesmo quando fazer o certo é difícil Disse a mãe do Mind Fire Quem é aquela mulher ali em cima, mano? Ei Ele viu a mulher lá em cima Cara, pra uma demo A história desse jogo Tá muito bem feita, galera Pra uma demo A história do game Tá muito bem feitinha Aí, chegamos na base Mostramos o quarto do Mind Fire Tecnologia Mesa de super-herói Quem quiser ler, galera Vamos pausar Então é aqui que eu vivo agora? Sim, bem-vindo ao Glitz Lifestyle Bem-vindo ao estilo de vida Dos últimos super-heróis da cidade Super-heróis estão mortos Tem estado por muito tempo Ah, não Espere até você encontrar o velhote Vocês vão se dar muito bem Não deixe o fato de que estamos fora de moda Afetar você Alguém tem que resolver essa merda Por que não a gente? Ok Os três heróis sentam num espaço Aberto Que antes era a mesa dos super-heróis Olha o velhote aí Agora existem três de nós Vai nos dizer o que você está planejando Olha aqui o símbolo do comediante Do Watchmen Legal Eu estou planejando fazer o que sempre deveríamos ter feito Tornar essa cidade uma cidade livre Se eu tiver que tirar das mãos da companhia Das mãos sangrentas da companhia É o que eu irei fazer É um bônus Assim que você se livrar deles Quem vai governar tudo? Eu cruzarei esta ponte Quando chegar a hora Maneiro Vácuo de poder e anarquia A mulher gostou Parece um grande plano Bom trabalho Isso não é uma democracia Isso não é uma democracia Ok Então vamos lá Além do mais Temos um peixe grande Para fritar agora Que a companhia sabe sobre vocês Vamos precisar de mais soldados Prontos para lutar Turma Vocês vão precisar Beleza Aqui é a base galera Provavelmente A gente completou os objetivos Usamos ultimate Backstab Desarme Ganhamos XP Olha lá O cara quase o pôr de nível O que essa mulher precisa de 5 Esse de 5 E esse aqui De 3 Ah o Mindfire Era uma classe de atacante Quem quiser ler Pode ler aqui Aqui tem O que é o wish Opa Cliquei na wish list Da Steam Aquela era a wish list Da Steam Tá eu tenho 3 pontos De coisa aqui Para colocar Eu posso colocar No personagem Ah São pontos de upgrade Olha que legal mano Como é que eu dou upgrade aqui Team up Ah eu prefiro ele e ela Como team up Como é que eu coloco upgrade Nas coisas Não tem como É aqui é a base Onde a gente mexe nas coisas galera Como vocês podem ver É isso aqui é o que eu já tenho Essas habilidades Eu não tenho como desbloqueá-las Porque eu já tenho E você Mindfire O que você tem aqui Telecinesis Vulnerabilidade É vambora Upgrades Precisa de 8 pontos Ah beleza Precisa de 8 pontos Para desbloquear 5 E você Upgrades 3 Mas não tem como desbloquear Aparentemente Você tenta desbloquear Não dá Porque talvez Porque seja demo Galera Vambora Vamos fazer mais missões O simulador Me permite refazer as missões Aparentemente E aqui tem as novas missões Weathervane Weathervane Desbloqueia o novo herói Weathervane Ele tem habilidade de escudo Legal Ok Enquanto as missões progridem O time ganha novas habilidades E upgrades E mais heróis são recrutados Para lutar contra a companhia Selecione heróis Habilidades e upgrades Vai ser automaticamente Durante Ah tá As habilidades upgrades E desbloqueio de heróis Vai ser automaticamente Na demo Ah Novo herói Weathervane Ele tem escudo Legal É ali Desbloqueamos aqui Feito prisioneiro Pela companhia E Vítima de Um número Aterrorizante De experimentos TJ Não hesita Na oportunidade De lutar contra A companhia Ok Ele era um atleta Ele tem poderes Blá 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 Quem quiser ler Lê aí galera Bom Aqui já dá pra dar upgrade Nos personagens Agora que a gente Regrutou o TJ Vamos pegar Crystallizer Ah Os upgrades Estão desabilitados Na demo Galera Infelizmente Upgrades Disabled Em demo Ok Vambora Vamos fazer mais uma missão Galera Brossed lines Vambora Proteja Pera Dá pra colocar os heróis Aqui no grupo Não Que estranho Ah Face Recebe Uma ligação De um velho Amigo Aparentemente Tá todo mundo Na party Tá todo mundo Junto Deixa eu ver aqui É Tá todo mundo Provavelmente Aê Vamos lá Vamos selecionar Quem vai na missão Com a gente Simbora Agora sim galera Vambora É nóis É nóis Eles vão matar o cara Mano São vários caras Pra derrotar Sozinho Ah Mas os amigos Tão aqui Porra Tá todo mundo Aqui junto Comigo Comigo É É Esse jogo É bem focado Na história Mano Muito bem Focado Na história Fico imaginando Se quando o game Lançar Mudança de personagens Em diferentes missões Vão ter diferentes abordagens Ou diálogos Diferentes Pode ser maneiro Em jogos desse estilo Cadê o outro cara Cadê o Facet O cara do escudo Ah Ele tá aqui com a gente Então meio que os protagonistas São esses aqui né Não são os personagens Que estão aqui Vamos cristalizar Não tem como usar mais cara Não tem como bater no barril Mano Isso é interessante Vamos fechar a passagem aqui Ó Não tem ninguém Vai passar aqui não Ah Dá pra usar mais cara Não Ah Vamos andar até aqui Um passo só Desarma esse maluco Putz Pra desarmar é dois Droga Vou atacar então Isso aqui Vamos lá Chain Lightning Dá pra dar choque Olha que legal Eu posso puxar Empurrar Dá soco Vamos vir pra cá Rapaz Olha isso O barril explodiu Ah Que legal mano Tem environmental kills Nesse jogo galera Eu não sabia Olha isso Vou empurrar um cara Tem como você Explodir um barril E matar E matar os caras Com a explosão Igual em qualquer outro jogo De estratégia também Legal Aquele cara ali Vai morrer pro fogo Provavelmente Eu não vou precisar Bater naquele cara Teleporte Spin Eu posso simplesmente Matar aquele cara Lá no canto Vamos vir até aqui Gastei todos os pontos Um ponto aí Ah Posso bater Nesse maluco aqui Desarmei o cara Beleza Nossa Valeu Valeu a pena galera Ele não vai morrer Infelizmente Eu vou conseguir matar Esse cara aqui Eu acho Matei Easy Easy galera Um vai morrer pro fogo Ah o outro pegou O taco no chão ali Caraca Mais bandido galera Vamos ter que Explodir o barril Estão tentando Recrutar o dedo duro Não podemos deixar Que ele fale Nossa Vou matar o carinha Coitado Mata o cara não Ui Ah Vamos ter que Tem fogo Tem fogo Aqui mano E droga Vamos ter que Vim pra cá Esse cara Não vai morrer Mano O cara tem Tipo Muita vida Vamos proteger Esse cara Aqui Pronto Próximo dano Que o cara Iria levar Ele não vai Mais levar Vamos impedir Vamos impedir Esse cara De andar Vem pra cá Meu caro Acho que eu consigo Matar esse maluco Aqui Consigo Eu acho Ou só um ataque Só um ataque Normal mata Nossa Quebramos as costas Do maluco As costas Do cara Ficou tudo quebrado Ah não Passei pelo fogo Droga Não Pensei que ele fosse Fazer um caminho Mais inteligente Mas ele não fez não Tacar isso aqui Tá é o seguinte Mano Eu quero atacar Esses malucos Aqui Dá pra subir aqui Se eu subir aqui Eu consigo atacar Os caras ali embaixo Vamos ver Olha como dá Será que a mulher Morre com a explosão Galera Será que ela morre Será que ela morre Será que ela morre Caraca A mulher morreu Ela caiu no chão Tá Ela caiu no chão Mas ela não morreu ainda Beleza Ah Como é que eu uso A ultimate do falsete Do facete Ué Não tem como ativar A ultimate do cara Ué Não tem como Como assim Ah tá Agora tem aqui Era pra selecionar ele Beleza Ele tá com raio Em todo mundo Esse cara aqui Vai morrer pro fogo A mulher vai ser levantada Depois Eu levanto ela No próximo turno Não tem como Não tem como descer Aqui pra bater no cara Ó Tenho como sim Vou bater nesse maluco aqui Vou dar um soco nele Toma um socão Otário Toma Cusão Ahn E vamos se mover pra cá Pra gente poder levantar Nossa amiga né Coitada A gente explodiu ela Mais inimigo no elevador Beleza A gente usa o especial do Mindfire Neles ali O alvo tá imune ali Que a gente salvou né Acho que a gente tem que usar O nosso cara do cristal mano Pra reviver a colega aqui Porque Se não ela morre né Beleza A gente falhou um objetivozinho ali De não ter KO's né Mas não tem problema não Droga Não dá pra acertar esse cara aqui Vamos proteger Eu ia proteger o cara Mas não deu Ahn Essa ultimate dá muito dano A um alvo só Infelizmente eu não vou conseguir fazê-la Vamos vir pra cá Ué não quer andar não Desgraçado Anda porra O cara não quer andar velho Ué não tem como bater no chefão não O jogo quer meio que me forçar Usar ultimate é isso Ué o jogo não quer me deixar atacar galera Tem algum problema aqui Ae galera Parece que a demo tinha dado uma bugada Não sei Parece que a demo tinha dado uma bugada E o jogo não tava me deixando andar Não tava me deixando fazer nada Vamos vir pra cá Morre Pronto Tá morto Agora é o seguinte Especial Vou ter que guardar Espirrei aqui Foi mal Vamos vir pra cá Pra frente Não Não passa pelo fogo Cara Ê Tá choque lá em cima Não tem como Ahn Empurrar não tem como Vamos só passar o turno Vai Vamos lá com a nossa querida Teleportadora Vamos vir pra cá Longe do fogo Fica bem aqui Simbora galera Só passar o turno Beleza Beleza Tem como vir pra cá Pra frente Vamos dar escudo Pra ela Ela vai ficar imune A um ataque Ahn Vamos caminhar Até aqui Não dá pra acertar Ninguém ainda Ahn Fazer um charge Aqui ó Não quero ninguém Descendo aqui Vamos usar o ultimate Do nosso personagem Aqui Eu provavelmente Vou cair no chão Tá galera Com esse personagem aqui Porque ele tá queimando Como ele tá queimando Eu provavelmente Vou cair no chão E vou morrer Aí pronto É legal que eles tenham separado Action point De ponto de ataque É bem interessante isso Next Vamos pro próximo personagem Se eu subir ali Vai dar merda Se eu dar um choque Nesse cara Vai pegar nos três E vai explodir Boa Foi bom Foi bom Foi bom Puxar o cara Não tem como Será que tem como Puxar esse cara aqui? Será que eu consigo galera? Vamos ver aqui Olha Dá pra puxar o cara Vem aqui maluco Desce aqui Pra gente brigar Filha da puta Fiquei sem ponto Será que a mulher Consegue matar esse cara? Ele morre pro fogo Eu acredito Ela foi lá Bateu Acho que ele morre pro fogo Tenho quase certeza Esse cara vai morrer pro fogo No próximo turno Esse cara já era Vamos vir pra cá Deu super certo Mano Não bate no civil Não bate no civil Caralho Aí morreu Otário Vamos proteger o civil Dar aquela porrada com o chard Ih, não funciona Esse cara aqui Bater normal Então Vamos vir pra cá Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar sempre usar Esse personagem, né Não sei se essa demo Tá pra acabar Mas Provável que esteja pra acabar Mas sempre usar o personagem ali Do cristal Como uma maneira de farmar Especial, né Apanhando Anda Apanha Anda Bate Aí Acabou, mano Salvamos o civil Obrigado por me salvar Eu nunca quis ficar aqui Alguém tem que se levantar contra esses bandidos Você me mostrou que eu posso enfrentá-los E que Eu vou contar a todo mundo que vocês me salvaram Só tome cuidado aí fora Beleza Tá lá o amigo dele que ligou pra ele Bom trabalho, cara Blá, 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 blá Quem quiser ler, paus vídeo, galera Ahem Ok Esse cara vai ser tipo Um maluco da inteligência Que bom, galera Eu vou encerrar por aqui, mano Essa foi a demo de Capes Um jogo de super-herói Um X-Con de super-heróis E é isso, mano A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Esse foi um videozinho só pra mostrar essa demo de um jogo muito massa E fiquem de olho aí, galera Que eu provavelmente vou trazer esse jogo aqui pro canal, beleza? Falou Tchau Obrigado por terem assistido Tchau 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 Tchau